Fala, corretor de imóveis, meu nome é Franklin Deluso e eu tô aqui pra gravar mais um vídeo da série de 30 vídeos que eu me comprometi em fazer pra você. E hoje eu tô aqui no centro da cidade, um centrão mesmo, a gente tem divulgação de som, divulgação de panfletagem, outdoor, diversas coisas. E o que é que eu quero dizer pra você com isso, tá? Quando a gente fala de digital, algumas pessoas vêm pro digital trazendo um conceito do offline, o conceito de divulgação, publicidade, panfletagem. E quando a gente fala de digital, a gente fala de uma presença mais real, literalmente, uma presença mais próxima do teu cliente. E quando a gente fala de digital também, a gente precisa tirar, sair um pouco da caixa, pensar um pouco fora da caixa e entender que quando você sai dos padrões, você consegue prender a atenção do teu cliente. Então é muito mais fácil que você saia dos padrões que a gente tem hoje, com diversas mídias, você concorre deslealmente. Hoje a gente vê muito aí desconto, lançamento, oportunidade. É desleal, todo mundo trabalha dessa forma. Você precisa sair do padrão, pensar fora da caixa e começar a montar um conteúdo diferenciado. As pessoas se conectam com pessoas, tá? Então você precisa entender que o que você precisa gerar é conteúdo e relacionamento, tá? Então não adianta nada você vir com um padrão de... Um padrão offline, um padrão de divulgação, de oportunidade, de desconto. Você precisa pensar fora da caixa e fazer algo diferente. Essa é a dica de hoje, espero que você tenha gostado. Um abraço e te vejo no próximo vídeo. Um abraço e te vejo no próximo vídeo.